Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a polêmica que aconteceu no festival K-Pop Super Live, que faz parte do Jamborí de Escoteiros, de 2023, e por que que ninguém queria se apresentar nesse evento? As empresas estavam fugindo dele como o diabo foge da cruz. Se você quer saber o que aconteceu nessa mega polêmica que envolve até o governo, política, fica aqui comigo, mas não esquece de deixar o seu like pra apoiar o conteúdo do canal. Tem muito conteúdo de K-Pop por aqui, se inscreve pra fazer parte da nossa comunidade, vai me seguir nas redes sociais, comenta sua opinião sobre toda essa história, e vai conhecer o Fefo Verso, que é o meu segundo canal onde a gente fala sobre cultura pop. Bom, agora sim, vamos falar sobre essa treta. Pra você entender como a gente chegou nesse concerto no K-Pop Super Live, você precisa entender algumas coisas que aconteceram dias antes. Por quê? Porque a Coreia está sediando o Jamborí de Escoteiros, de 2023. O Jamborí, pelo que eu entendi, é um evento que acontece a cada quatro anos, cada ano num país diferente, e reúne escoteiros do mundo inteiro. Eu tenho um amigo que é escoteiro, o Victor, obrigado por ter me ajudado a entender mais desse mundo. E ele estava me contando que o Jamborí é um mega evento de escoteiros, que assim, esse é o primeiro que acontece desde a pandemia, então estava todo mundo ansioso. Geralmente esse evento reúne tipo 50 mil pessoas, é muita gente, escoteiros do planeta inteiro. E o K-Pop Super Live foi o concerto que encerrou o Jamborí. Então pra você entender por que aconteceu tanta polêmica nesse festival, você precisa entender o que aconteceu no Jamborí. Eu não sei se pronuncia Jamborí, se eu estou falando errado, me desculpa. O Jamborí aconteceu nesse começo de agosto, começou no dia 1º e encerra agora no dia 12. Só que esse evento está sendo alvo de críticas desde o ano passado. Porque no ano passado, alguns políticos da Coreia já tinham falado que a Coreia não estava com a estrutura pronta pra receber um evento desse tipo. E aí teve até uma troca de farpas entre partidos, porque de um lado uma figura dizia, não, a Coreia não está pronta, a estrutura não vai ser boa, o governo não está se adaptando pra atender a esse tanto de gente. E do outro lado a gente teve figuras do governo dizendo que, relaxa, tá tudo sob controle, nós estamos fazendo todas as medidas necessárias pra receber essas pessoas. Então ficou assim, gente, peraí, desde o ano passado essa história já estava estranha. E agora que o evento realmente aconteceu, não poderia ter dado mais errado. E os erros começaram desde o primeiro dia do Jamborí. Pra você ter ideia, parte dessas críticas que aconteciam antes do evento começar já diziam que o espaço não era o adequado pra receber esse tanto de gente. É uma região da Coreia que é muito quente, tem poucas sombras naturais, a Coreia está passando agora, em agosto, por um período de calor muito grande, como geralmente acontece em agosto. E o ambiente ali, o espaço em que as tendas foram colocadas pros escoteiros, não ajudava em nada. Era sol, não tinha sombra, o lugar foi infestado por insetos agora, né? A Coreia tá no verão. Então a galera tava lidando com sol, com inseto, com alagamento, porque, né, verão, calor, tem pancadas de chuva, alagava o lugar. Pra você ter ideia, no primeiro dia de evento, mais de 80 pessoas precisaram de atendimento médico, porque tinham passado mal de calor. Claro que não tinha nenhum ferido grave ali nesse meio, mas tinha pessoas que estavam passando mal, porque estava muito sol, muito calor. Entre outros pequenos atendimentos que foram disparados ali pra hospitais próximos. No dia seguinte da abertura do evento, esse número subiu pra mais de mil. Mil pessoas que precisaram passar por atendimento médico, porque estavam com muito calor e passando mal. Pra você ter ideia, o comitê que tava organizando o evento disse que ia acionar mais 30 médicos pro local, porque, assim, era mais gente passando mal do que médico pra atender. E aí, o comitê que tava organizando o jamborí precisou fazer mil coisas pra adaptar o evento. Tipo, começaram a fazer atividades em lugares fechados, lugares com ar-condicionado, atividades que iam acontecer no sol, ao ar livre, foram readequadas pra outro lugar. Então, teve toda uma organização que, assim, em tese, essa bola já tinha sido cantada. Tipo, a gente sabe que agosto é verão, a gente sabe que é um dos meses mais quentes da Coreia, a gente sabe que esse espaço não tem sombra, não tem, sabe, um lugar, assim, adequado, que alaga quando chove. Então, se a gente já tinha listado todos esses problemas, por que o evento continuou sendo ali? E foi nesses primeiros dias que a galera notou um problema estrutural muito grande, que era relacionado ao banheiro. De acordo com relatos, as filas do banheiro eram quilométricas, tinham poucos banheiros, e a condição de higiene deles não era das melhores. Então, você consegue imaginar que, tipo assim, você já tá num sol infernal, você tá pisando numa poça de alagamento porque choveu no dia anterior, você tá todo picado de inseto, o seu melhor amigo passou mal de calor, tá no atendimento do hospital. Você tem uma dor de barriga, você tem que enfrentar uma fila quilométrica pro banheiro, porque tá todo mundo ali. E essas coisas começaram a sair na mídia, a imprensa caiu em cima do governo, tipo, que diabos tá acontecendo? Pra você ter ideia, ainda nos primeiros dias do evento, uma das líderes dos escoteiros lá da Coreia, esse grupo era da Coreia mesmo, acusou um dos líderes dos escoteiros da Tailândia de tentar invadir o banheiro feminino. Ela disse o seguinte, por volta das 5 da manhã, o líder tailandês seguiu a nossa líder até o chuveiro feminino. Ao ser flagrado na cena, ele mentiu dizendo que estava lá pra tomar banho. E aí a reportagem diz que cerca de 100 pessoas presenciaram esse acontecimento e relataram isso, denunciaram isso pra organização do evento. Só que ao que tudo indica, esse cara só recebeu uma pequena advertência, tipo, ali mesmo não foi uma coisa que foi investigada como deveria ser. E aí segundo algumas reportagens que saíram na mídia da Coreia, isso foi levado sim pra polícia e está sendo investigado, já que a organização do evento só deu uma advertência no cara, tipo, ah ok, você tentou invadir o banheiro feminino? Advertido. Quando na verdade, né, o problema é bem maior que esse. E esse acontecimento, esse caso de assédio, fez com que quase 100 coreanos abandonassem o acampamento e fossem pras suas casas. Porque de acordo com essas famílias, o comitê que estava organizando o evento não estava prestando a segurança que eles esperavam que o evento tivesse. Olha que doideira. E os problemas não param por aí, gente, teve até desastre natural acontecendo nesse evento. Quando eu falo pra você que tudo que podia dar errado deu, é tudo mesmo. Na segunda-feira, dia 7, a Agência Meteorológica da Coreia do Sul alertou que um tufão ia passar pela costa do país. E como a região do acampamento, como eu disse pra vocês, é muito suscetível a alagamento e um tufão, vocês sabem, ventos, chuva, os escuteiros precisaram ser evacuados dali com emergência. E isso foi uma treta por si só, porque assim, teve uma mega evacuação, né, eu falei pra você, era, sei lá, 40 mil pessoas, era muita gente. E os outros países estavam cobrando, tipo, mas onde o nosso grupo de escuteiro tá indo, então? Porque tem que ser um lugar que vai ter higiene, que vai ter lugar pra todo mundo dormir, que vai ter banheiro, que vai poder ter segurança, saúde. Porque, imagina, você, mãe, manda o seu filho escoteiro pra um mega evento de escoteiros que vai acontecer do outro lado do mundo. E aí você descobre que tá tendo isso, tá tendo isso, tá tendo isso, vai passar um tufão. Então você exige respostas. Eu quero saber onde meu filho vai ficar, eu quero saber por que aconteceu isso, por que aconteceu isso. Então foi uma cobrança tremenda do mundo inteiro em cima do governo coreano. Embaixadas de vários países, grupos de escoteiros, tava todo mundo falando, véi, que organização é essa? E aí, mais uma vez, eles fizeram várias mudanças na agenda pra não fazer coisas ao ar livre, já que tava, tipo assim, gente, tofão passando, infestação de insetos, sol, chuva, tudo. Eles começaram a fazer atividades fechadas, tipo, visitar o estádio do LOL, ou eles tiveram aula de dança na YGX, eles começaram a fazer eventos culturais, atividades culturais em lugares fechados. Gente, mas olha que surto, tipo assim, não era mais fácil ter mudado o local do evento no ano passado quando os políticos alertaram? Mas enfim, agora a gente chega no tema principal desse vídeo, que é o K-Pop Super Live. Uma das atividades que ia acontecer no Jamboree era esse festival de K-Pop. Ele tava programado pra acontecer no dia 6 de agosto, domingo, mas ele foi adiado agora pro dia 11 pra ser o grande encerramento do Jamboree. Só que originalmente, a lineup do K-Pop Super Live tinha o Ivy, o N-Mix, o Stacey, o N-Team, o Very Very, a Chaeon e o Nature. Só que agora vem o pulo do gato, agora vem o grande expose de vários portais da Coreia, incluindo a televisão, incluindo o Dispatch, que a gente conhece muito bem, começaram a expor que o governo estava desesperado tentando buscar empresas e grupos de K-Pop pra participarem do festival, porque eles queriam limpar a imagem da Coreia e usar o K-Pop pra isso. Tipo, deu tudo errado no evento até agora, mas esse concerto de K-Pop tem que fechar com chave de ouro, tem que ter assim, o BTS. Literalmente, eles entraram em contato com o exército pra tentar liberar a galera que tá listada pra ter uma performance do BTS ali, porque isso ia limpar a imagem da Coreia depois de todos esses desastres que aconteceram. Porque de acordo com os jornalistas da Coreia, o objetivo do governo era retomar a dignidade do país. Tipo, fazer com que esses escoteiros saíssem dali com uma imagem boa e não com uma experiência ruim. Só que assim, não tem como você, sei lá, coloca papa pra apresentar no palco. Não vai mudar o fato de que eles passaram tipo duas semanas comendo pão que o diabo amassou passando mal, entendeu? Então é complicado isso. Pra você ter ideia, depois que o evento mudou de dia, a lineup virou a seguinte. Mamamoo, NCT Dream, The Boys, Itzy, New Jeans, Shou Noo e Hongyeong do Monsta X, Card, From S9ne, Holy Bang, Kwon Noong Bi, Joy Uri, Kang Daniel, P1 Harmony, The New Six, HBO, Zickers, Xickers, não sei como fala esse nome, Liberante e Zero Base One. Só que o que a Dispatch trouxe era que nenhuma empresa queria topar isso. Porque assim, gente, o evento estava marcado pro dia 6. Do nada, você muda pra uma semana depois e começa a chamar todos os grupos. E aí você cria um climão, porque não é eu, Fefu Kaires, que tô mandando e-mail pra ArbW pedindo uma performance do Mamamoo. É o governo. É o governo que está falando, ó, a gente precisa do seu grupo performando aqui, porque a gente precisa que esse evento dê certo. E aí de acordo com a Dispatch, olha, uma empresa disse o seguinte, nós cancelamos toda a agenda do nosso artista pro domingo, dia 6, e agora eles mudaram a data de repente pro dia 11. A gente tá no processo de arrumar todo o nosso calendário pra conseguir ir sexta-feira. Outra empresa disse assim, os nossos artistas colocam muito trabalho duro e esforço nos álbuns que eles criam. Se eles ficam mudando o local do evento duas vezes, a data duas vezes, todo o nosso cronograma de trabalho fica bagunçado. A Dispatch ainda revelou que algumas agências estavam preocupadas no quesito pagamento porque em nenhum momento citaram o cachê. Em nenhum momento citaram que vão pagar os grupos pra irem lá se apresentar. E aí uma empresa disse o seguinte, a gente gasta mais de 7 mil dólares com cabelo e maquiagem pros idols, mas não tem nenhuma menção de pagamento. Então fica difícil pra gente até formar um time de staff pra trabalhar no evento. Tipo, 7 mil reais em cabelo, maquiagem, produção, contratar funcionário, levar quem vai fazer cabelo, levar quem vai fazer tal coisa. e assim, não dá pra fazer isso de graça, né? E esse expose da Dispatch pintou o evento como uma coisa que as pessoas foram meio que obrigadas, né? Os artistas, os grupos ali, porque era o governo te intimando, ó, a gente precisa fazer esse show, a gente precisa fazer esse concerto. Não receberam garantia de pagamento, não falaram de cachê, era uma coisa que todo mundo não tinha na agenda e precisou se readequar, tipo, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. E como se não bastasse, tudo isso aconteceu na chuva. Quando saiu imagens do New Jeans ensaiando pra apresentar no evento, elas estavam embaixo de uma tenda porque tava chovendo durante os ensaios e tinha muitos comentários assim, cara, se elas estão ensaiando embaixo de uma tenda, como que elas vão fazer a performance oficial depois, na chuva? Se até o ensaio precisa de uma tenda, como que na performance oficial que é de noite não vai precisar? Enfim, esse evento aconteceu por uma benção divina, deu tudo certo, estava chovendo, sim, muitos grupos ali se apresentaram na chuva, mas deu tudo certo, aconteceu, acho que, né, a gente teve algumas performances legais. Gente, olha que doideira, esse evento começou com o pé errado e terminou com o pé errado, porque por mais que o evento tenha sido legal, as empresas estavam pé da vida, quem estava ali precisou largar tudo pra estar ali, meio que forçado, em cima da hora, caos, caos total. Deixa aí embaixo o que você achou dessa história, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou deixa o like, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye.